My way, here I am, one more day, I walk alone, faith in me, never fear... Pessoa. E aí, Fábio? Tudo bem? Então, mais ou menos. A Rosana tem uma parada aí pra falar pra você. Olha, se não for algum assunto estritamente relacionado à matéria de aula, eu prefiro não vir, tá? Não, mas é importante, Edu. Você já não acha que você já me trouxe problemas demais? Escuta, Edu. Não dá pra ser sério. Tá, o que que é? É que ontem lá no bandejão eu ouvi assim, sem querer, uma conversa do Leandro com o Lipe. O que que foi que o Leandro falou com meu filho? Não, ele falou de um jeito horrível com o Lipe. Ele disse que pro Lipe tudo é motivo de queixa, sabe? E que se ele não reclamasse tanto de morar com o Leandro e com a Mariana, você não precisaria se casar com a Melinha. Não, fora, é pro professor, que ele disse que o Lipe vivia perturbando a vida dele com a Mariana. Eu acho que isso não é uma coisa que você fale com uma criança, entendeu? Cara, isso que você tá me dizendo é muito grave. Você tem certeza disso? Você tá falando sério? Tô, professor. Aí a gente achou melhor contar pra você, né? Porque em função disso, o que você sabe? Ah, não. Você acha que a gente fez senador? Do jeito que o cara saiu? Que maluco que tá batendo na porta assim? Tá mais colocando ela abaixo. Eu vou dar um passo afora nesse cara. Cadê meu filho? Ai! Vem cá, filho. Edu, o que deu em você? Cala a boca! Eu não vou mais permitir que meu filho seja maltratado e pressionado por esse cara aqui, ouviu? Você sabe do que eu tô falando, não sabe? Ficou enchendo a cabeça do meu filho de minhoca, né? Pra ele se sentir culpado. Pra ele se sentir mal. Por pura maldade, né? Mas acabou. Acabou. Eu não deixo meu filho aqui nessa casa nem mais um minuto. Para com isso, Edu. Para de berrar. Você tá assustando o Lipe. Descensa. Descensa. Você não vai com ele a lugar nenhum. Claro que eu vou. Para com isso. Você não pode fazer isso. O que deu em você? Você não tem condições de cuidar de uma criança. Você mora debaixo do mesmo teto que seu filho e não sabe o que acontece com ele. Eu preciso que uma pessoa de fora me dissesse o que é que tá passando com meu filho, entendeu? Que tipo de mãe é você pra deixar seu filho nas mãos de um torturador? Olha que você não vai entrar na minha casa e falar uma coisa dessas. Larga, Lipe. Você é muito durão mesmo, né? Só com criança. Você é um covarde. Olha, você já encheu a paciência. Larga o Lipe e vai embora. Isso! O que que você fez, Edu? Eu tenho que merecer. Vambora, filho. Vambora, filho! Leandro, fala comigo. Leandro, você tá bem? O Edu vai pagar por isso. Eu vou botar justiça atrás dele. Eu não sei se eu devia ter contado sobre... Rosana, o Leandro tava maltratando o moleque. O Edu precisava saber, meu. Imagina você, se vem um cara e pega o gigante e começa a encher a cabeça dele de minhoca. Mas eu só sei que não quero meter o Edu em minhas confusão. Rosana, relaxa. Dessa vez você fez a parada certa, meu. Fez o que tinha que fazer. Merece até um beijo. Merece. Oi. Vocês, por acaso, viram um cafajeste? E cafajeste? O meu, cafajeste. Tá bom? Pena que eu esqueci meu biquíni, né? Ah, que bom que nessa vida tudo se dá um jeito. Fiquei molhadinha, ó. Baú, me passa a toalha que tá me dando frio. Toalha. 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 Ah, toalha, meu Deus. Lógico. Aqui, ó. Ai, friozinho aqui, né? Agora sim, tô me sentindo mais quentinha. Ai, eu também tô começando a sentir um calor, sabe? Ai, você é tão gentil, Baú. Tão cavaleiro. É o homem que toda mulher gostaria de ter, sabia? Ai, eu não sei não. A minha mulher me detesta. Brinca. Como é que ela pode não gostar de um homem como você, Baú? Uh, uh, uh. Ai, me engolou. A minha história com a Pátia é muito complicada, sabe? Eu gostava dela, eu gostava dela pra caramba. Mas aí eu vacilei feio com ela e só pra ela me dar um troco, ela mentiu pra mim. Fungiu, me fez de palhaço. Ah, e aí um ficou com raiva do outro. Nosso casamento foi por vingança, sabe? Vingança? É, só pra um atazanar a vida do outro.